1, 2, 3 Oh Rosa, esta merda não pica, cara Oh filha da puta Ah, mas isto não dá Oh filha, puxa o filho E a tua parte não puxar esta merda não vai Puxa, caralho Oh Rosa, não vai Tu que és, oh Eu já não posso cuidar, mas puxa Mas vai puxando Não vai Rosa, eu não tenho nada E não liga Atenta novamente, vá Oh vai, 1, 2, 3 Oh agora agarra logo a ponta Na outra ponta Oh Rosa, não vai Vai, vai, agarra Não deixas a ponta, vai a meio Assim, assim, continua Oh, ele vai para trás Mas tenta outra vez, sempre Oh Rosa Esta merda Ai Esta merda Não liga Rosa Isto se encolhe Nem mesmo pesado Oh filha, que és que te faça Eu me tomei a puxar Ai o caralho Oh Esta merda pega ou não Olha, a gente tem que aspirar Não sei de nada Esta merda deve estar estragada Oh filha, se está estragada Isto não pega E aí E aí